Olá, meus amigos, bem-vindos de volta e hoje nós vamos falar do Império do Warhammer Fantasy, nesse caso. O Império do Warhammer Fantasy é a maior facção dos seres humanos no antigo mundo. Eles seriam altamente inspirados no HRE, o Royal Roman Empire, o Sacro Império Romano, que seria a confederação no mundo real de vários pequenos principados, educados, pequenos estados e territórios que ao todo seriam governados por um rei, mas o poder na verdade ficava na mão de cada um desses menores. E é mais ou menos isso que o Império representa. Até nas suas armaduras táticas, ele representa como um humano na época da Renascença. Então você vai ver eles lutando com mosquetes, armas de fogo bem primitivas, alabardas, espadas longas, armaduras de placas de metal, que é plate mail. E você também pode ver no seu uniforme uma forte inspiração desse período da Renascença e da Alta Idade Média. E para começar a falar do Império, ele tem que falar de Sigmar, que Sigmar é a base do Império e da religião deles. Sigmar, ele seria um enviado dos deuses que fundou o Império. A lenda conta que o pai de Sigmar, ele era um senhor tribal de uma pequena comunidade de humanos que vivia na região onde hoje é o Império. E quando a sua mulher estava quase prestes a dar à luz ao seu primeiro filho, ele a levou para um curandeiro local, que ele não ficava na tribo, ele ficava um pouco mais distante. Quando eles, nesse caminho, eles foram emboscados pelos pele verde. E o pai de Sigmar e os seus soldados da guarda, não seria da guarda real, mas os seus soldados de proteção ali, os guarda-costas, lutaram ferozmente para segurar aquela onda de pele verde vindo de todos os lados, enquanto flechas voavam por cima e acertavam a carruagem onde a mãe dele se encontrava. E no meio daquela adrenalina, barulho e terror, a mãe dele começou a entrar em trabalho de parto. E, ferozmente, os soldados lutaram para manter a carruagem protegida, enquanto os pele verde atacavam de todas as direções. Até que o último pele verde fugiu do campo de batalha e a vitória foi dos seres humanos. Mas muitos morreram nesse combate e uma das mortes foi a mãe de Sigmar, que quando o pai dele entrou na carruagem, ela estava com o bebê no colo, ela já sem vida, rodeada numa poça de sangue. E ele pegou o bebê e o bebê estava vivo. E esse foi o nascimento dele. E, durante a sua infância, pouco se sabe do que aconteceu. Mas, depois de adulto, ele tomou o manto do seu pai e liderou aquela tribo de homens em várias vitórias, incluindo uma que ele salvou um anão, que a gente já comentou no vídeo dos anões. E o anão ficou extremamente em débito com ele e ele ofereceu para ele a arma Galmaraz. A arma Galmaraz, que é o racha-crânio, em anão, no caso, ela é diferente de todas as outras armas rúnicas. Ela é uma arma diferenciada. Ninguém sabe quem realmente a criou. Podem ter sido vários runesmiths dos anões, ou ela pode ter sido feita, às vezes, realmente por uma entidade divina, como os ancestrais, os deuses ancestrais que os anões cultuam. E, independente, o Sigmar, agora com essa arma na mão, foi imparável. Um por um, ele juntou as tribos dos homens e enfrentou as ameaças do caos, dos... Meu Deus, me fugiu a palavra... Dos beastmen, que seriam os homens bestas. Enfrentou os pele verde. E, aos poucos, foi ampliando a influência do homem e unificando todo o império na sua mão. Até que ele foi coroado pelos 12 líderes tribais maiores como imperador. E, por 50 anos, ele governou, fortificou, e houve uma época de grande prosperidade e qualquer ameaça que aparecia era rapidamente destruída por ele, pessoalmente liderando os seus exércitos. Até que, 50 anos, exatamente 50 anos depois de sua coroação, ele falou... Meu trabalho aqui acabou. O império está próspero e unido, e nas suas boas mãos vai continuar sendo. Mas eu ainda tenho um trabalho que eu preciso terminar. Devolver o Galmaraz para o seu criador. E o Sigmar deixou a coroa no trono e sumiu. Nunca mais foi visto. Os seus seguidores acham que ele ascendeu aos céus para tentar devolver o martelo para o deus que entregou para ele. Esse é o culto de Sigmar, que cultua ele como um deus. E, agora que Sigmar se foi, quem ia ficar no comando dos 12 principais regiões ali do império? Sem saber o que fazer, eles decidiram fazer uma eleição. E aí nasceu os 12 condes eleitores. Então, cada um tinha um voto, e eles votaram no sucessor para ser o imperador. Então, isso que são os condes eleitores. E como esses 12 eram, desde o início, aliados de Sigmar, desde a época tribal, eles receberam também dos anões, porque Sigmar era o maior amigo dos anões na época, as runifengs, que são armas rúnicas, e cada um dos condes eleitores tem a sua. E, com o passar da história do império, algumas dessas regiões foram destruídas, e alguns desses condes eleitores não tiveram filhos para deixar a herança. Então, algumas delas não estão na mão de ninguém, estão guardadas em cofres no templo de Ufri, que eu vou falar um pouco depois. ou, às vezes, elas passaram para outro condes eleitor, ou elas foram repassadas por um nobre em exílio, que não tem mais terra, porque a terra foi perdida ou tomada por outro condes eleitor. Os territórios deles são meio variáveis, às vezes um entra em guerra com o outro, mas, no início, nos primeiros mil anos do império, essas guerras internas eram mais difíceis de acontecer. E a religião? A religião, a principal, é o culto a Sigmar. O culto a Sigmar tem um papa, que é o grande teogenista. O teogenista é quem estuda a religião. E os seus dois archilectors, que são os archileitores em português, eles são os três principais representantes do clero, e eles cultuam o Sigmar com todas as forças, eles fazem coisas como caçar as bruxas e a influência do caos, e eles também têm três votos nos condes eleitores. Então, dos doze, agora passa para quinze. E existe um culto a Ulfric. Quem é Ulfric? Ulfric era o deus antes que Sigmar aparecesse. Era um deus da guerra, o lobo branco, o lobo solitário, o lobo ivante, e o culto dele fica em Middelheim. Então, é uma coisa mais da época tribal ainda, quando eles eram mais ou menos os nórdicos, que tinham que lutar esporadicamente, então eles tinham um deus da guerra, que era o Ulfric, e esse culto se manteve até hoje. E como é o segundo maior culto do império, eles também têm um voto dos condes eleitores. Então, dos doze, agora passou para dezesseis. E existe um local, que é o Muti. Até eu não falei ali sobre os condos eleitores dos votos. O Muti é o local, seria o condado do senhor de Sané, mas, claro, fortes referências, meus amigos. Nada que é plágio, tudo é muita referência. E ali vivem os... Não, perdão, direitos autorais. Ali vivem os Halflings. Os Halflings são seres humanos que desenvolveram a ser menores, mais ou menos metade da nossa altura. Representaria uma criança, se tu olhasse ele a certa distância. Eles adoram comer, aliás, eles têm várias refeições por dia, incluindo o segundo café da manhã. E, mera coincidência, eles têm pés peludos. Eles são os Hobbits, não adianta. Mas eles são chamados de Halfling aqui. E eles vivem numa região chamada o Muti. E eles têm um voto meio que, assim, de café com leite. Eles deram um voto para eles, mas o voto deles não significa nada. E, no Império, qualquer religião é tolerada desde que ela não seja caótica por natureza. Então, cultuar os quatro deuses do caos é extremamente proibido. Fazer magia não licenciada, que seria a magia do caos, é extremamente proibido. Mas eles aceitam os deuses dos elfos, os deuses ancestrais, os anões. E até uma ordem de cavaleiros segue uma deusa do sul, que é dos Border Princes, que, aí, no caso, eles também é permitido. Então, das facções do mundo antigo, o Império é uma das mais tolerantes nessa parte. A história. Então, eu vou fazer um resumo, porque a história do Império é gigantesca. E cada um desses aqui eu poderia falar bastante coisa. Mas, Sigmar aconteceu, o Império se uniu, e aí começou o calendário. Até eu achei um erro na Wiki do Warhammer, que diz que o Império começou no ano zero. Não existe ano zero, é ano um. Então, eu já puxei aqui pra ano um. E, nos primeiros mil anos da sua fundação, o Império só foi pra cima. Foi só crescimento. Maravilhoso. É a Bitcoin aqui do negócio. Só subia. Mas, depois dos primeiros mil anos, começaram a aparecer inimigos externos muito fortes, que chegaram a causar uma instabilidade no governo do Império. Por exemplo, a guerra contra os Skaven, que durou apenas três anos, e hoje todo mundo sabe que os Skavens todos morreram, e eles não existem mais. O líder do Império que... O líder do Império que liderou essa guerra contra os Skaven, misteriosamente foi assassinado. Olha só que azar. E aí, depois que ele foi assassinado, começou uma era de desavença política e dificuldade de achar um sucessor, até que houve uma chamada Era dos Três Imperadores, que vários locais falavam que tinham direito ao trono e que era o imperador na sua província. E aí, deu mais uma vez uma guerra civil e o conflito entre o Império. E o Império dividido facilitou com que inimigos externos invadissem várias regiões. Um deles foram os vampiros, que dominaram Silvânia com Vlad von Karsten, e depois ele tentou atacar Aldorf, que é a capital do Império, mas ele falhou. E depois, outro vampiro, também von Karsten, tentou atacar, mas falhou brutalmente. E depois veio o Manfred, o famoso Manfredão, que tentou atacar, mas dessa vez o Império já estava acostumado a enfrentar os mortos-vivos e eles tinham uma arma secreta contra o exército dele. Os vampiros merecem o seu próprio vídeo, então eu vou deixar isso aqui bem superficial para poder aprofundar nos outros. E depois, uma guerra contra o caos, que é o inimigo maior de toda civilização e vida na Terra. E durante esse período, a cidade de Marienburg, Marienburg é uma cidade muito rica, é uma cidade dos burgueses, que vive do comércio, do mercantilismo, porque ela fica em um dos principais portos do Império, então eles decidiram se separar. O Império não gosta muito de quem se separa aqui também, e inicialmente eles foram liberados, mas depois o próximo imperador tentou retomar a cidade apenas para falhar brutalmente. As forças de Marienburg destruíram as forças do Império, então eles foram permitidos a ficar uma cidade independente, que ela vive dentro do Império, mas ela não paga as taxas e coisas assim. E hoje, na Era Moderna, que seria agora a Terceira Era do Império, é uma linhagem dos imperadores de Heiklen, que aconteceu desde 2429 do calendário imperial até hoje. E C quer dizer calendário imperial. E Karl Franks, o primeiro. Esse é o imperador que nós temos hoje no Warhammer Fantasy. Karl Franks é filho de também um imperador, que não é uma coisa assim, se ele é imperador é porque ele é filho de imperador, como eu falei antes. Não, os imperadores são eleitos aqui. Então não é porque você é filho do imperador passado que você vai ser o próximo imperador. Ela não é assim de sucessão direta. Aliás, é muito raro dois imperadores seguirem a mesma linhagem. Como agora teve alguns de Reiklen, é por isso até que foi chamada a Era dos Imperadores de Reiklen, porque é bem difícil isso acontecer. Porque geralmente quando uma pessoa fica no poder muito tempo, eles começam a investir os impostos, as coisas no seu território, aí os outros ficam com inveja e meio que querem tirar. É normal isso, política, básico. E o pai dele, no final da vida, ficou muito, muito, muito louco. Ele se perdeu na loucura. E quando ele morreu e agora nova eleição, o Karl Franks, os outros condes eleitores não queriam votar nele. Na verdade, a eleição estava quase toda para o Boris, Boris Todbringer, que é outro conde eleitor. Mas um amigo da família dele, que era o Max William von Konigswald, desculpa, meu alemão está meio difícil, de Ostland, ajudou ele muito a ganhar essa eleição e comprou quase todo mundo, incluindo os votos da igreja para fazer mais três para ele e mais o culto de Ulf, que seria quatro, já daria vantagem. Só que ele conseguiu quase que todo mundo votasse no Karl. E, olha, essa fé dele, confiança e esperança no Karl, que foi um dos imperadores mais novos a ser eleito, foi muito bem fundamentada, porque ele provou de ser muito bom em quase tudo que ele fazia. Aliás, o Karl Franks é aquele tipo de governante que acontece um a cada geração. é o cara extremamente acima da média em todos os campos. Ele era um ótimo general, ele patrocinou e incentivou tanto a ciência quanto a magia no império. E, além disso, ele era um ótimo estadista, na parte de governo, na parte de respeito, na parte de saber o que fazer para evitar um conflito, de saber quando mandar recursos, quando era necessário para aliviar um problema, uma ajuda. Até tem uma história que um dos condes eleitores estava se preparando para declarar guerra em outro. E o Karl Franks mandou um de seus agentes, o Baltasar Gelt. O Baltasar Gelt consegue transmutar os elementos, os metais. E ele foi perto do cofre desse conde eleitor e ele transmutou todo o ouro dele em chumbo. Filho da mãe. E aí, quando ele foi contratar, ou pagar os soldados, e contratar as taxas de recrutamento, e comprar os equipamentos para a guerra, todo o dinheiro dele era chumbo. E aí a guerra foi evitada. Simples assim. Então, por vários jeitos, ele é bem versátil para evitar um conflito entre os condes eleitores e ele manteve o Império unido. Aliás, se não fosse ele, provavelmente o Império já teria em guerra civil de novo. E sobre o comando dele, os engenheiros tiveram muitos recursos para ampliar. Eles conseguiram fazer coisas como lança-granada, e aí tu pode usar na cavalaria e lançar uma granada e sair correndo. Eles também fizeram coisas como artilharia de última geração, a par até dos anões em poder de fogo. Eles patrocinaram também a parte da magia. O colégio dos magos... Seria os magos dos Heavens. Seria a magia celeste. Eles conseguem prever o futuro, eles conseguem prever o tempo, se vai chover, se vai nevar, porque eles estudam as estrelas e os céus. E isso ajudou muito a prever várias coisas, como enchentes e coisas assim, e evitar vários desastres. E sobre o comando dele, as forças imperiais derrotaram todos os inimigos possíveis para o Império. Os Peli Verde, os Skaven, os Guerreiros do Caos, até as forças da Bretônia, que deveriam... A Bretônia e o Império, eles não são aliados. Eles meio que coexistem com um pouco de ódio de vez em quando. Foram várias guerras na história entre um e outro, mas quando tem um inimigo comum, como o Caos ou coisas assim, eles se juntam contra eles, porque uma coisa é um ser humano, outra coisa é uma mutação, uma demonia que quer matar toda a vida na Terra. Então você tem uma hora que a gente tem que se juntar e lutar contra um monstro. E eles também... Aliás, foi sobre o comando de Karl Franks que o Império retomou a Blood Keep. A Blood Keep é uma fortaleza que separa a Bretônia e o Império e ela era dos Blood Knights, dos vampiros de sangue. Aliás, os Cavaleiros de Sangue são vampiros. E depois de perder a sua fortaleza, os Blood Knights agora se separaram para várias regiões. E por isso que eles servem a outros vampiros também nos seus exércitos. E uma das maiores façanhas dele foi ter matado um gigante em uma luta. Mas é claro, ele teve ajuda. Ele tem um grifo. O grifo, o Garra da Morte, é uma criatura magnífica e nobre, além de um feroz combatente e um dos predadores apicais do planeta. E o grifo, o Deathclaw em si, o Karl Franks tem ele desde o ovo. Ele nasceu com ele e ele vive com ele desde sempre. E o grifo, ele respeita a pessoa que demonstra confiança, poder. E assim, eles são tão, tão ligados que eles combatem como um só em batalha. Eles têm uma ligação muito forte. Seria uma pessoa e o seu cachorro de estimação que tu criou desde nascença. E, é claro, se o teu cachorro fosse do tamanho de um carro, de uma caminhonete grande, com asas e garras de água e bico de água. Mas tudo bem. E uma das maiores façanhas em batalha, para a gente entender como ele é um comandante genial, os guerreiros nórdicos do Norska, eles são como os vikings. Eles vêm de barco, invadem uma região, pilham tudo que podem, matam um monte de gente, levam escravos, levam sacrifícios para os seus deuses caóticos e vão embora. Então, é bem difícil tu eliminar eles. E uma frota grande desses saqueadores do norte estavam fazendo vários ataques no império. E o Karl Franks juntou os seus melhores magos celestes e eles calcularam a maré e aonde eles provavelmente iriam passar. E era uma região, porque ele conhecia os barcos do Norska, eles não poderiam estar muito longe da terra. Era uma região que eles iam passar entre um local cheio de rochas e a costa. E quando os barcos já estavam muito ali dentro daquela baía, eles foram bombardeados por canhões escondidos nas montanhas. E os barcos começaram a afundar um por um, os barcos de madeira contra as balas de canhão. Não tendo espaço para manobrar e fugir, todos os barcos do Norska foram afundados. E os guerreiros agora tinham que nadar naquela água congelante até a praia. Quando eles chegaram na praia, uma chuva de flechas e tiros de todos os lados exterminou os guerreiros do Norska antes que eles pudessem se juntar e formar uma formação defensiva. Depois, os poucos que sobreviveram aos ataques foram mortos por lanças, alabardas e espadas longas que cortaram eles um a um. Então, o Karl Franks, quando ele quer eliminar um inimigo, ele elimina um inimigo. Ele é um ótimo general, no caso. Mas você pode pensar, tá, ele matou um gigante, tu falou ali. Tá brincando comigo, né? Ele é um ser humano. Como é que ele matou um gigante? Por mais treinado que um ser humano seja, pô, sai uma luta meio desproporcional. Então, ele é muito, mas muito bem equipado. Primeiro, ele usa o Galmaraz, a mesma arma que o Sigmar usava, que bate que nem um trem isso aí. Porque ela é uma arma rúnica. Uma arma rúnica, ela tem mais peso na ponta quando tu bate do que realmente a realidade permitiria. Uma arma mágica. A Hunifeng, que é a espada feita pelos anões, ele tem a Dragon Fang, que é a espada do conde eleitor de Heikland. E ele tem as armas, claro. Então, o que ele usa são muito poderosas. Mas, além das armas, ele tem o selo de prata. O selo de prata foi feito para Magnus o Pio, que foi um grande imperador já do Império há muito tempo atrás. E foi ele o fundador do Colégio de Magia também. Esse amuleto é um amuleto mágico, que ele protege de ataques, tanto físicos quanto ataques de magia. Então, se tu lança uma bola de fogo nele, o amuleto neutraliza. Se tu ataca ele, o amuleto reduz o dano. E, além de reduzir esse dano físico que ele leva e mágico, ele também tem a armadura feita com o melhor material possível. Gombrill. Gombrill é um material que é feito... Eu tenho que fazer um episódio só do Gombrill ainda. Ele é feito com um metal raríssimo dos anões, que seria o Mithril, nas outras fantasias. Aliás, uma das ligas metálicas do Gombrill é o Mithril. É a mais comum dele. E ele usa uma extremamente bem feita. É feita sob medida para ele. Até pedaços dessa armadura, como esse material é raro, eram da armadura do Magnus. Ela foi reforjada para caber no Karl Franks. Então, ele é um cara muito bem equipado para enfrentar no campo de batalha. Não achem que tu vai mandar o imperador para morrer. Além de não ir sozinho, ele tem uma guarda pessoal da família dele. E essa guarda, Heiksgaard, eles têm que proteger todos os bens do imperador. Seus palácios, a casa, se ele tem um cavalo, eles vão proteger o cavalo. A função deles é proteger tudo o que é do imperador. Eles são os melhores soldados, geralmente de descendência nobre, mas eles também podem ser um filho bastardo de um nobre. E se tudo der errado, eles podem ser adotados. Se ele realmente é um baita guerreiro, eles vão adotar ele numa família nobre. É só inventar um título para colocar ele na Heiksgaard. Então, a Heiksgaard pode ter gente de todas as origens. A grande maioria é nobre. Porque se tu é nobre, tu vai treinar para a batalha desde novo. Então, é muito mais provável que tu seja um bom guerreiro. Mas qualquer pessoa, se for habilidoso o suficiente, poderia entrar na Heiksgaard. E essa aqui, geralmente, é onde acabam os filhos bastardos, os nobres do império. Mas a Heiksgaard é uma coisa extremamente honrosa. Tu tá ali junto do imperador na guarda real, já é um título que leva um peso enorme na sociedade deles. Além de que a armadura deles é uma das mais caras que existe no império. Ah, não falei sobre isso? Mas o império usa moedas. De cobre, de prata, de ouro. E usa o Heiksmark. Heiksmark é a moeda padrão do império. Uma armadura dessas deve custar uns 8 a 10 mil Heiksmark. Assim, um fazendeiro deve fazer 100 Heiksmark por ano. Então, é caro isso aí, meu amigo. É bem caro. E o colégio de magia, pra quase terminar aqui o tema do império, porque eu preferi falar do império mais superficialmente sobre os vários aspectos deles e das coisas mais importantes da sua sociedade. O colégio de magia é onde as pessoas que foram tocadas pelo poder de conseguir mexer no imaterial e trazer os poderes do Warp pro mundo real são treinadas. Ali eles aprendem a fazer a magia sobre controle. E isso permite que eles tenham várias utilidades. Por exemplo, existem magos que seria da Amber, que seria da Lore. Lore é dos conhecimentos das bestas. Então, eles são druidas. Eles conversam com a floresta, eles evitam pragas, eles evitam animais que poderiam destruir, que caçam animais de fazenda, ou coisa assim. Como os próprios grifos, por exemplo. Eles tentam proteger de invadir e eles também são utilizados em batalha, fazendo com que os soldados fiquem com uma ferocidade animalesca ou até invocando animais para a luta. Tem também a Lore, por exemplo, do fogo, que ela é mais usada em batalha. Porque ela é feita pra destruição, explosão e queima. Uma vez eles tentaram fazer, que é a Bright Order, eles tentaram fazer essa ordem dos magos do fogo como... seriam como bombeiros, no caso. Mas não deu muito certo. Porque eles são meio que... como é que é? é que é arsonistas. Eles adoram fogo. Então, eles não queriam muito apagar o fogo. Eles preferem deixar queimar. Então, esses caras são esquisitos. Existe também a Ordem da Magia da Vida, que viram curandeiros, os médicos deles. Existem a Ordem Dourada, que teria que fazer a transmutação de metais e coisas assim. E a Alquimia, em geral. Então, também tem a Ordem da Luz, dos Céus, os ametícios, seria a da Morte, para os rituais e os enterros e coisas assim. Além de, claro, todas as habilidades podem ser usadas em batalha, mas os magos do Império não são só soldados ou lutadores. Eles têm uma grande função na vida pública das pessoas também. E eles têm várias funções, tanto na pesquisa, quanto na proteção do Império como um todo. E as táticas. Agora que a gente já viu um pouco sobre a sociedade, como os humanos funcionam na fantasia, como eles lutam. O Império, ele faz um pouco de tudo. Ele tem vários tipos de magos. Ele tem cavalaria pesada, cavalaria leve, cavalaria escamorçadora, com lança-granadas, com espingardas, com pistolas. Eles têm máquinas de guerra, como carroças equipadas com armas atrás. Eles têm vários tipos de artilharia. Eles têm armas de fogo que eles importam dos anões ou eles fazem de menor qualidade. Eles têm arqueiros, crossbowmen. E dependendo do... Crossbowmen seria besteiros, no caso. Eles têm vários tipos de infantaria, mas principalmente infantaria padrão é man-at-arms, que seria os homens de espada e escudo, ou lanceiros, ou piqueiros. E eles também utilizam milícias, caso necessário, que seriam cidadãos armados para lutar. E eles têm um pouco de tudo. Tem um pouco de tudo, porém, eles não são perfeitos em nada. Então, eles não são a melhor facção a longa distância. Eles não são a melhor facção em cavalaria. Eles não são a melhor facção em artilharia. Mas eles são a melhor facção em combined arms warfare. Seria táticas combinadas de armas. Então, enquanto a infantaria absorve o ataque inimigo, a artilharia destrói o inimigo enquanto ele está marchando até essa linha de frente. Os arqueiros protegem o flanco da cavalaria inimiga enquanto a tua própria cavalaria cerca eles e ataca eles pelos cantos. Depois que eles foram puxados muito à frente, pelos escamorçadores. Então, tem que fazer uma tática combinada para isso dar certo, para te enfraquecer o inimigo com a tua força e atacar onde ele é fraco, encircular e destruir o inimigo enquanto a tua artilharia não para de bombardear eles o tempo todo. Ah, além disso, os magos geralmente vão agir aqui de forma de suporte, curando os feridos, jogando bolas de fogo nas linhas inimigas, ele vai tentar quebrar a formação deles para a cavalaria poder passar por cima dos inimigos agora fugindo daquele fogo. Então, tem vários jeitos de tu utilizar o Império, mas principalmente é isso. Tem que usar todas as ferramentas disponíveis para ter o máximo possível de efetividade. E eu estava pensando em fazer uma campanha no Morehammer Total War. Então, comentem aí se vocês têm interesse de ver um pouco do Total War. Aí lá eu posso falar das unidades mais especificamente, um pouco das táticas e um guia, assim, dos primeiros turnos para a pessoa se estabelecer melhor. Porque eu acho que eu jogo decentemente esse jogo aí. Então, se vocês quiserem, eu posso fazer isso. Deixem aí nos comentários. Vejo vocês na próxima. Estejam com o Sigmar. Tudo de bom.